Esse farol é um encrenqueiro de primeiro, um encrenqueiro de primeiro. O senhor, o senhor, estou falando do senhor, ficou até sem aula. Vocês estão me ouvindo? Sim. A culpa é da imprensa. Porque o que o senhor, ele quer que eu coloque aqui um vídeo sobre a influência Antônia Fontenelle. Sim, e ela que tem raízes piauienses, a família de Parnaíba. Mas por que o senhor quer que eu coloque este vídeo? Ontem você abordou o tema da aporofobia aqui no programa. Certo. O horror a pobre. Acho que conversa com o termo. Ela falou que o negócio dos carros populares, que é o projeto de baratear o valor dos automóveis para que as pessoas tenham mais acesso aos carros, aos veículos. Chamado carro popular. Porque eu não vi. Ela é contra? Ela tem uma dica. Quem que ela acha que deve andar de carro? Quem que não deve? Quem que pode ter? Quem que não pode ter? Eu quero acompanhar, então, este vídeo. Vamos lá. Não deveria ter carros populares. Deveria investir em transporte público como os países desenvolvidos fazem. Carro popular para ficar arrebentando com o trânsito. Ninguém vai para frente nem para trás. Crie vergonha na cara de vocês. Melhore o transporte público para todo mundo andar. Até eu andaria de transporte público. Todo mundo, entendeu? Nos países desenvolvidos, ninguém fica andando de carro para arrebentar com o trânsito, não. Que carro popular que nada? As pessoas têm que ter dignidade. E ter um carro popular não é ter dignidade, não, gente. É para ficar sofrendo no trânsito. Porque tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, tem que pagar a prestação do carro. E que pobre pessoa que ganha um salário mínimo tem dinheiro para isso aonde? Vamos parar de devanear? Chega! É, aí é Antônia Fontenelle. Eu... França. Olha, Amadeu, eu acredito que as falas, as afirmações dela não devem sequer ser consideradas. Eu creio que não deve dar palco para Antônia Fontenelle. Então... Mas é uma opinião dela, França, você... Amadeu, mas eu não concordo com a opinião dela. Eu creio que todo brasileiro, brasileiro que quiser ter um carro, tem direito a ter um carro. E ele chegar a ter um carro, um carro popular, significa que ele teve uma ascensão na sua vida, uma ascensão de classe social que o viabilizou a adquirir aquele bem, aquele veículo. Então, eu sou totalmente a favor desse projeto que o presidente Lula está capitaneando, porque muitos brasileiros hoje em dia não têm condição de comprar, de adquirir um veículo, um carro popular, porque os preços se tornaram realmente exorbitantes. Proibitivos. Proibitivos. E eu falo por mim, inclusive, agora que eu vou conseguir comprar o meu carro. Agora eu entendi ali, Kátia, no meio da fala dela, vamos dizer que não foi muito bem elaborado o raciocínio, não é muito bem elaborado. Faz um sentido, né? E nem a construção, né? As coisas não estão muito... Primeiro que ela não entendeu que não é para pobre e quem ganha salário mínimo comprar o carro. O programa não é. O programa não é para quem está inscrito no Bolsa Família. Até porque não dá. Partimos dessa premissa. Ela está falando como se o programa fosse dedicado a essas pessoas. Não é. O programa não é dedicado a essas pessoas. Segundo que, concordo com ela que realmente o ideal, no mundo ideal, no mundo... É a gente poder trabalhar, poder estudar usando o metrô, usando o ônibus e desafogando realmente o trânsito. A gente ter que usar o carro para fazer uma viagem, etc. Mas uma coisa não exclui a outra. E para defender isso, não é necessário que ela subverta a situação. O que ela quer aí é atacar a esquerda, atacar o ex-presidente Lula. Falando que ele está dando carro para quem está inscrito no Bolsa Família. Que não é. O programa não é para isso. Para o mês de conversa. Então, assim, é uma série de equívocos. No meio da fala, existe realmente... Ela tem razão quando diz que é necessário investir mais no transporte coletivo. O transporte que leve maior quantidade de pessoas por uma série de razões. Mas o interesse aí não é defender essa ideia. O interesse é dizer que o atual governo está fazendo coisas erradas e etc. E da forma errada. Da forma que a extrema direita quer fazer, quer lacrar, gerar like, gerar engajamento, curtida. E a gente está aqui comentando a Fontenelle. E eu entendi também, assim, que se os... Ela falou assim, os pobres, mas é para a classe média baixa que o presidente está trabalhando. Se eles também tiverem carro, porque ela tem, né? Se os outros também tiverem carro, vão atrapalhar ela porque vai ser mais carro para no trânsito. Por isso eu entendi isso, Polina. É aquela questão de dividir, né? Como se... Foi naquela história das passagens aéreas. Quando se começou a baratear passagens aéreas. Para quem tem uma renda menor poder viajar de avião também. Que é um transporte de melhor qualidade. Você passar menos tempo durante um trajeto de um estado para o outro. Teve essa mesma reação de pessoas que são de classe média alta. Que são pessoas já de um nível de poder aquisitivo maior. Então a gente está vendo agora, quando você populariza o preço do carro para pessoas que até então não tinham condição de pagar aquela parcela do veículo. Agora poder pagar. Aí a gente vê a repulsa de quem tem mais dinheiro, de quem é mais rico. De como se o pobre estivesse atrapalhando a vida deles, né? E é como a gente está discutindo aqui. Não é exatamente quem tem o benefício do Bolsa Família. Não é quem é atendido pelos benefícios sociais do governo. Não, é para pessoas que são de classe média, que hoje, por exemplo, já tem até um carro. Mas querem trocar o seu carro por um veículo novo. E poder pagar essa parcela. Então é deturpando completamente o projeto que foi lançado pelo governo. Isso, claro. Mas traz reflexos econômicos, né, Amadeu? Que não se restringem a essa questão de viabilizar que as pessoas de classe média... É fazer a indústria andar. É fazer que haja mais empregos. Enfim. Mas ali, tem outra situação quando você quer comparar a cebola com o tomate, né? Comparar a realidade brasileira com a dos Estados Unidos, com a da Europa. Lá, realmente, muita gente anda de metrô. Gente que tem dinheiro anda de metrô e tal. Mas tem carro e faz a opção de ir de metrô. Quer dizer, ele tem carro, mas vai de metrô. Olha, ela começou falando com uma fala que faz sentido. Que é o investimento maciço em transporte público. Que os especialistas apontam como caminho para o futuro. Só que o discurso dela é todo montado naquele discurso histórico da elite brasileira. Que é o seguinte. Nós e eles. Nós que viajamos de avião. Nós que temos visto para entrar nos Estados Unidos. Nós que frequentamos esse restaurante. Nós que podemos comprar esses carros. E eles que precisam andar de ônibus. Eles que só podem fazer turismo interno. Eles que não tem por que vir nesse restaurante porque é muito caro para eles. É a elite brasileira. Ela está reproduzindo um discurso histórico da nossa elite. A elite do atraso. Que é separar. A gente não pode se misturar com quem tem menos dinheiro do que a gente. Porque, como a Kátia disse, o investimento maciço em transporte público não exclui programas de incentivo ao direito do cidadão de ter seu transporte individual, particular. Aquecendo os setores da economia, gerando mais empregos e gerando impostos. Totalmente equivocado o discurso. E me assustou nisso tudo quando ela diz assim. Se houver um transporte público, até eu vou usar como assim. É porque ela é uma cidadã de outra categoria. Tem duas categorias de cidadão, então, né? É, ela é uma cidadã de outra categoria. Eu entendi assim, não? Sim. Olha, o seguinte, vamos agora com a manchete aí. Eu fiquei aqui realmente estupefacto. É a manchete da inteligência artificial, Ari? São as melhores. Do deputado Temístico, vice-governador. É o governador. Sobre a...